E aí, minha rapazadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão do CFN, que diz assim, ó, que parte do metro representa 125 centímetros? Expresse essa parte como fração irredutível. Então, olha só, 125 centímetros, então, eu quero saber essa parte em relação ao metro, né? Então, tá bom. Então, eu vou fazer 125 e dividido por 100, porque um metro tem 100 centímetros, tudo bem? E agora, rapaziada, eu posso simplificar essa brincadeira aqui em cima com 25, com essa brincadeira aqui embaixo também, por 25. Quando eu faço 125 dividido por 25, isso aqui vai ser igual a 5. Quando eu faço 100 dividido por 25, isso aqui vai ser 4. Aí, ele quer como fração irredutível, tudo bem? Aí, eu olho pra cá, pô, mas peraí, não tem 5 quartos. O gabarito tá errado? Não, rapaziada, o gabarito não tá errado. É porque ele pegou esse cara aqui e escreveu como um número misto. Como é que você vai saber isso? Você vai pegar 5 e dividir por 4. Agora, repara uma coisa. Quanto é 5 dividido por 4? 5 dividido por 4, isso vai ser 1. Belezinha? E aí, ó, 1 vezes 4, 4. Pra chegar a 5, falta o quê? Falta 1. E agora, como que a gente escreve um número misto? Olha só. Esse cara aqui, que é o quociente, ele vai representar justamente a parte inteira do número misto. Ou seja, esse número misto vai ter 1 ali na frente. Tudo bem? E agora, quem representa o restante do número misto, ou seja, a parte fracionária. Eu vou colocar o tracinho aqui da fração. O denominador vai ser o próprio divisor, que é 4. E o seu numerador vai ser o valor do resto, que nesse caso aqui é 1. Ou seja, quando eu represento ali na forma de uma fração irredutível, esse cara é 1, 1 quarto, o que bate pra gente o gabarito da questão, que é a letra A. Show de bola, minha rapaziadinha? Então, se você curtiu esse vídeo, pô, deixa o like aí, tá? Isso fortalece bastante trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações pra sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Belezinha? Então, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.